Olá, nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos para vocês conhecerem a nova coleção de lese que a Selga trouxe para vocês. Devido, né, as pessoas estão acostumando a comprar roupas prontas, muitas lojas de tecido não existem mais. Aqui na Selga nós temos uma grande variedade de tecido e ultimamente a loja tem investido mais em tecido, porque a procura de tecido para fazer roupa, para fazer artesanato tem sido grande. E a loja tem investido cada vez mais para atender os nossos clientes. Então hoje nós trouxemos a nova coleção de lese que chegou aqui na loja para você fazer roupa, para você usar no artesanato, né, no que você precisar. Nós vamos estar apresentando para vocês. Temos as lese nas cores beige, né, olha aqui. Geralmente essas lese, elas têm a largura, né, de 1,40, 1,5, 1,80, geralmente para fazer roupa mesmo. Geralmente algumas têm o acabamento na lateral, né, que são os biquinhos, né, algumas vêm dos dois lados, algumas vêm de um lado só. Então se você quiser fazer um vestido, ó, então é só você comprar o comprimento, né, e fazer um vestidinho. Aí nós temos várias cores, como vocês podem ver. E tem modelos diferentes também. Essa aqui é uma cor, né, que vai usar muito no verão, né, que é um coral. Olha que linda essa estampa. Tem as flores, várias flores, ó. E o que você pode estar usando como forro, por exemplo, de um vestido? Nós temos tecidos em algodão, que você pode estar colocando por baixo, como forro. Temos a malha. Você pode estar usando também o cetim, se você quiser um tecido com brilho embaixo. Também fica legal. E dá uma roupa linda. Uma bolsa, uma saia. Então nós temos várias cores dessa estampa, dessas rosas. Temos nessa cor coral. A gente trouxe algumas cores pra vocês conhecerem. O amarelo, que tá muito em alta também. Olha que lindo. Poverão, né, uma cor de destaque. Ela é bem trabalhada. Você pode também fazer saída de praia. Com essas lés. Aqui essa cor também. Puxando pra um verde. Um azul. Olha que linda. Dá uma roupa muito linda. Saia, vestido, short. E temos, né, todos os tecidos lisos que você pode estar combinando. Crepe. Algodão. E essa aqui é uma pretinha. Básica. Pode fazer. Ela tem o detalhe aqui, cobainha aberta. Né, tem umas bolinhas aqui no tecido. E tem um acabamento na lateral. Então, você pode fazer uma roupa, pode fazer uma saída de praia, pode fazer uma blusa, mais soltinha, tipo batinha. Fica muito lindo, ó. Então, nós temos ela preta. Então, nós temos ela preta. Temos também na cor branca. O branco, a gente sempre vende muito. Pra fazer uma saída, principalmente uma saída de praia, um camisão, né, de lese. Um vestido. Fica maravilhoso. Então, o branco, ele é bem tradicional. A gente, nós vendemos muito aqui na loja. E agora, chegou em cores, né, todas as cores que o cliente tem pedido aqui na loja. E também a gente vende pra fazer colcha. Ó. Essa aqui, por exemplo, é toda trabalhada. Pode fazer uma colcha, pode fazer um lençol, pode fazer uma barra, né, de uma colcha, por exemplo. Também, além da manta, né, de bebê, você pode também tá fazendo um kit besto, todo com bordado inglês. Aqui na loja, nós temos o piquê, que pode tá acompanhando o tecido de algodão. Então, fica um jogo maravilhoso, né, com esse bordado inglês. Pra vocês verem, ele é bem trabalhado, né, dos dois lados, na largura toda. E todo ele tem um bico na lateral. Então, você aproveita bastante, né, o tecido, né. Ele tá todo muito bonito. Esse aqui também é um outro modelo, que nós temos algumas outras cores. Olha só que coisa mais linda. Ele também é todo furadinho. Né, ele tem, fica tipo um alto relevo. Tá maravilhoso. Então, fica uma roupa maravilhosa, a pessoa fica bem vestida, né. Então, essa foi a nossa dica de hoje, né, que é as lesas, né. Pra você fazer várias roupas diferentes, artesanato. Você pode tá usando tanto pra fazer vestido, saia, short, saída de praia, bolsa, jogo de berço, como a gente falou. Dá pra fazer muita coisa legal com esse produto. E cada vez mais, né, a Selga tem investido na parte de tecido. Então, você sempre fica atento, né, também nas nossas redes sociais, né, no Facebook. Dando, é... Sempre falando as novidades, né, que a loja tem feito. E vim aqui também conferir esses novos tecidos que a gente tem trazido pra vocês. Essa foi a nossa dica de produtos de hoje e até a próxima. Música